Paz do Senhor Tô aqui gravando esse vídeo Eu tô anestesiada do que aconteceu Agora de manhã É... Eu... Eu acordei Recebi uma mensagem De uma amiga minha Queria que todos escutassem Tô anestesiada Que Deus fez essa manhã Queria que todos escutassem essa mensagem Queridos, graças e paz Me perdoe pelo horário de estar Mandando, enviando essa mensagem pra vocês Mas... Estou aqui pra entregar algo de Senhor pra vida de vocês Algo da parte de Deus Eu acordei nesse momento Alguns minutos atrás Com calor E... Dobrei os meus joelhos Pedindo ao Senhor Que o Senhor venha ter misericórdia Do povo de Deus Da humanidade Que o Senhor venha Trazer o refrigério Que o Senhor venha trazer o vento Que o Senhor venha trazer a chuva Não chuva para... Deixar pessoas desabrigadas Sem teto Para que vidas não venham perder Suas próprias vidas Em temporais Mas que... A chuva venha trazer o refrigério Para nossas vidas Que... Que venha trazer o ar fresco para nós E depois eu fui deitar Quase cochilando o Senhor Depois que eu terminei de orar Não fui deitar O Espírito Santo de Deus veio a mim E eu não posso deixar de falar Para toda a humanidade O que o Espírito Santo de Deus Mandou falar para vocês Amados Queridos De Deus De Kamanais Shuri Kamanais Barap E Deus manda dizer Para a Igreja de Cristo E Deus manda dizer Que é para a Igreja se preparar Que é para a Igreja se jejuar Entrar em jejum Entrar em oração De Kamanais De Kamanais Que Ele está preparando o Teu Filho Para mostrar a Tua Igreja Que é para a Tua Igreja Está atenta aos sinais E que muitos Que não estiverem ligados Ficarão É para a Igreja acordar Despertar Porque muitos Ficarão Na dispersação Muitos não entrarão Na Tua Glória De Kamanais Shuri Kamanais É para a Igreja É para a Igreja Aleluia Esse vídeo Esse áudio A Fernanda Brum Gravou essa madrugada E eu recebi Hoje de manhã E Eu pedi tanto perdão Para Deus Ter misericórdia Da minha vida E Deus E Deus me Trouxe a memória De ontem Da palavra de ontem Fui para a Igreja Fui para o Congresso Fui para o Congresso Uma Demes Lá em Santos E a palavra de ontem Foi a seguinte Atos 2 17 E acontecerá Nos últimos dias Diz o Senhor Que derramei Do meu Espírito Sobre toda a carne E os vossos filhos E as vossas filhas Profitizarão Os vossos mancebos Terão visões E os vossos Anciões Terão sonhos E sobre os meus servos E sobre as minhas servas Derramarei Do meu Espírito Naqueles dias E eles profetizarão E mostrarei Prodígios Em cima do céu E sinais Embaixo da terra Sangue Fogo Vapor Jumaça E ontem Lá no Congresso O pastor falou Vamos levantar um clamor Pela nossa nação Vamos levantar um clamor Por aqueles amigos Que estavam do seu lado Na igreja E não estão mais hoje Vamos levantar um clamor Porque Jesus está voltando Jesus está voltando Ninguém está acreditando E Eu pedi tanto perdão Para Deus hoje Falei para Ele Deus Me perdoa Senhor Perdoa Tem misericórdia Da minha vida Pedi Sinal Para Ele Logo em seguida Foi tocada A trombeta Tocou três vezes Aquela trombeta E meu coração Ardeu Eu me tremi Falei Meu Deus O Senhor está voltando Eu dei para minha mãe O Pai O Senhor O Senhor está ouvindo isso Ela falou toda Ele ainda está ouvindo Nunca tinha ouvido aqui Do lado Esse meu vizinho Que é novo Ele falou Minha mãe foi lá Falar com ele Ele falou assim Deus mandou tocar Nessa hora A trombeta Que Ele ia dar resposta Para quem tivesse ouvido Que foi a resposta Que eu falei Deus me dá um sinal Senhor Dá um sinal Eu estou anestesiada Até agora Foi uma experiência Que eu nunca tive Eu estou trêmula Então Peçam perdão Peçam perdão A Deus Orem pela nação Orem pela nossa prefeita Orem pela presidente Que Deus está voltando Não brinque De ser crente Não brinque Peço obrigado Em que Vocês possam compartilhar Porque eu só quero anunciar Que Deus está voltando Pequem muitos ficarão 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 Obrigado.